Beijo. ... da Rede Bandeirantes, pela promoção que faz esse importante debate, a você, telespectador, e dizer que, ao longo desse segundo turno, nada vai me afastar do debate das ideias e das propostas. Todos sabem e todos conhecem a excelente equipe que tenho. Todos sabem que já faz dois anos e quase seis meses que sou o prefeito da cidade de São Paulo. Uma prefeitura que deu sequência à gestão do então prefeito José Serra, que tem um compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas, que administrou os recursos públicos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita austeridade, e que apresenta resultados extraordinários na cidade de São Paulo, em todos os campos. E que tem a humildade de dar sequência a bons projetos de nossos antecessores, que tem também a coragem de enfrentar máfias na cidade de São Paulo, dos postos de gasolina, dos maus empresários que agiam criminosamente com a poluição visual, que, enfim, soube fazer e soube implantar a ordem na cidade de São Paulo. Soube trazer receitas para a cidade de São Paulo, soube fazer importantes parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. A ex-prefeita vive aqui citando o presidente Lula, mas o presidente Lula investiu dez vezes mais na minha gestão do que na gestão da ex-prefeita. Por quê? Porque nós temos projetos para a cidade, ela não tinha projetos. E, na medida que nós temos projetos, vieram os recursos do governo federal e do governo do Estado. Ela cita aqui o governo do Estado, mas ela não soube apresentar projetos para o ex-governador Geraldo Alckmin, que chegou, inclusive, a deixar 100 milhões para a habitação disponível e não foram utilizados pela gestão da ex-prefeita. Portanto, a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado e que a gente tenha a oportunidade de continuar debatendo os problemas da cidade de São Paulo ao longo dessa campanha. Muito obrigado mesmo.